Fala aí galera, o Ashley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Newbie Life Idol RPG. Esse é um jogo novo, grátis para os Solares, e ele é um jogo de RPG Idol, né? Então tem um farmzinho FK, você tem vários tipos de personagens, tem que avançar de fase matando bosses, e aí tem as habilidades deles, enfim, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay. Vamos lá! Bom, já tá aqui ó, pra gente poder coletar o farmzinho FK do jogo, né? Referente ao tempo em que você esteve fora. Bom, vamos clicar aqui em loot e vamos dar claim, ó. Coletou, veio o XP, veio o Gold, veio as poções. Bom, e aí a gente já entra aqui, olha só, tá rolando o combate, né? Que é junto com nossos personagens. E cada um deles tem as suas habilidades, dá pra vocês fazer um upgrade. Bom, vamos lá. Bom, o que vocês tem que fazer primeiro de início, né? São as missões que ficam ali em cima na direita, né? Então tá vendo ali que tem o chatzinho, e logo abaixo dele tem a missão ali. A minha atual é a 34, missão de número 34, e nós temos que colocar os personagens para o level 20, né? Pelo menos 5 deles. E aí já fica uma dica aqui pra vocês, galera. Não gastem todos os XP, todas as coisinhas que vocês têm, upando um personagem. Porque olha só, vamos aqui em character, né? Aqui são os personagens que vocês têm. Eu tenho esses aqui, certo? E aí vocês vão fazer um upgrade. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui que eu já tenho que fazer. Vocês gastam o Gold, show? Mais esse frasquinho aqui, ó, de XP, tá? Então, não saiam gastando como eu fiz, senão vai atrasar vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu upei esse cara pro level 49. Gastei todos os meus recursos, então tô um pouquinho atrasado nas missões, justamente por falta de materiais. Esses materiais vocês conseguem fazer nas missões, vocês conseguem também no farm AFK, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, eu não consigo terminar a missão justamente porque eu já não tenho mais esse fragmento. Vou esperar um pouquinho farmar, né? Os monstros, enfim. Vamos fazer aquelas missões, galera, que vocês vão avançar. O jogo vai te dar um tutorialzinho básico e você também vai ganhar muitas recompensas, né? Então, bom, o objetivo principal, além das missões que vocês vão fazer, é matar esses monstros aqui, olha só. E aí, aqui na direita mesmo, tem uma barrinha que vai carregando e logo quando ela carregar por completo, vocês vão poder enfrentar o boss. Enfrentando o boss, vocês vão para um novo local, é, vencendo, né, o combate contra o boss. Vocês vão para um novo local, matar mais monstros, conseguir mais XP, mais golds por esse monstro. E o objetivo, né, é vocês chegarem em vários lugares, ó. Temos aqui, tô no primeiro local ainda, né, Fire Square na floresta aqui. Ela é easy, tá? Olha só. Cada local aqui tem 50 fases, então, para eu poder avançar aqui para a Tucana Plane. É Tucana Plane? Isso aqui mesmo. Eu tenho que passar por essas 50 fases aqui na floresta básica, certo? E aí, eu vou enfrentar novos monstros. Vocês têm que chegar no mais longe possível. Tá? E aí, tem a parte justamente que são dos seus personagens que vocês vão poder fazer. Olha só. Vocês vão poder fazer justamente sumões para conseguir. Então, temos aqui a nossa formação, ó. Vocês conseguem levar até 5 personagens. Por enquanto, aqui são 5. Não sei se vai aumentar, né, o número de personagens que vocês podem levar. E aí, cada um deles tem as suas habilidades. E para vocês conseguirem esses personagens, é bem simples. Bom, vocês vão clicar aqui em Town. Vocês vêm para essa cidade. E aqui, vocês vêm na parte de Sunon. E aí, galera, é o nosso gachazinho aí. Vocês conhecem muito bem. Tem que tentar dar a sorte de conseguir heróis, tá? Então, tem vários cardzinhos que vão ter aqui disponíveis. Vamos gastar aqui de 50. Uh! Olha essa animaçãozinha aí, ó. Uma coisinha bem bonita, bem legal, bem feita, né? E o jogo, ele lançou agora, galera. Antes de eu continuar aqui, né, nos sumões, mostrando todas essas animações, eu te peço, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo, né? Tá lançando bastante jogos e eu sempre tô trazendo aqui. Então, se vocês quiserem ficar por dentro, atualizados, sabendo quando lançou o jogo novo, o canal é esse. E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. Bom, pegamos lá. R, 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 R. Vocês viram ali que tinham dois rostos, né? Então, é S e R. Ok. Interessante, né? Não veio nenhum personagem muito bom assim. Então, não vou utilizá-los. Eu tenho ali mais algum pouco de diamante para poder fazer sumão. Mas, bom. E aí, vocês podem vir aqui no seu personagem e fazer o play-rage, né? Então, podem colocar equipamentos. Esses equipamentos também têm suas raridades. Tem o clássicozinho aí de raridades, né? Então, ó. Vou clicar aqui, ó. Colocar as botinhas nesses personagens, tá? E aí, dá para vocês verem as habilidades, as skills e as subclasses. E aí, quando vem personagens repetidos, né? É muito importante porque vocês conseguem deixar esses personagens ainda mais fortes. Então, por exemplo, ó. Esse cara aqui eu não consigo. Deixa eu ver. Ah, essa aqui. Olha só. Aqui embaixo, ó. Olha. Tá vendo que completou a barrinha toda? Então, a gente vai poder fazer o upgrade, ó. Vamos fazer o upgrade. É aumentar todos os HP, o ataque e a defesa, a magia de ataque e também a magia de defesa do nosso personagem. Uh! Agora, esse carinha aqui tá muito mais poderoso. Então, ele é interessante para a nossa equipe. Para colocar, talvez, na nossa equipe, né? Então, tem que ver porque personagens têm personagens de suporte, que é como o caso desse carinha. Temos de rush, temos de magic, magic, suporte de novo, tanque, tá? Então, cada um desses personagens tem as suas características e suas funções. E aí, aqui nesse local, vocês podem ver que tem ali a opção da arena, que tá bloqueada ainda, né? Mas é o PVPzinho clássico. Bom, temos o Clash Center, que eu queria mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir justamente porque eu tô travado nas missões, tá? Então, me desculpem. E aí, fica a critério de vocês. O link do jogo tá na descrição, eles são grátis. Vocês vão poder jogar aí e experimentar. E aí, temos aqui o Warp Shot. O Warp Shot. O Warp Shot, né? Que é justamente onde vocês vão vir aqui, ó. Em Forge. E aí, vão forjar os equipamentos. Ele tem um sistema aí de merge, né? Fusão. Quando você tem três desse aqui, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo básico aqui, ó. Esse primeiro é o cinzinho, então quando vocês tiverem três dele, vocês vão poder fazer a fusão e aí conseguir um desse primeiro aqui verde, tá? E aí, tendo três desse, você vai ter um desse e por aí vai. Mas é o seguinte, não façam as fusões porque vai ter missões que vai te pedir fusão e vai entrar naquela mesma história lá, né? De você vai estar sem material, você vai ficar travado nas missões. Então, só façam essas coisinhas quando as missões aparecerem pra vocês concluírem. As missões, galera, ficam ali, ó. Vamos ver se eu já consegui o XP suficiente, né? Ó, vamos dar clã aqui. Vamos ver se a gente consegue, só pra poder passar aquela fase, ó. Conseguimos, level 20, show. Olha só, completamos a missão. Vamos dar clã aqui na recompensa. E agora fuse um equipamento, foge, tá? Então, ó, olha só, cinco vezes, né? Então tem que fazer justamente isso aqui. E o que eu acabei de dizer pra vocês, não fazem nada. Esse jogo não te pediu. Não tem missão, não faça, galera. Porque senão vocês vão se atrasar, ó. Completei uma outra missão. Agora defeat monsters exclusive gold dungeon. Pois é, temos dungeons. E aí, é onde eu ia entrar com vocês agora. Mostrar como funciona, né? Vocês podem clicar aqui em go, que o jogo vai te direcionar pro local algumas vezes, tá? Mas, temos aqui, olha só. Clicando aqui em... Opa, perdão. Volta pra cá. Clicando aqui, ó. Em contente mesmo, ó. Olha só, temos aqui o cenário, golden chic habit. São essas coisinhas que vocês vão poder fazer. Deixa eu dar alta aqui. Uh, olha só essa nossa equipe. Cara, vocês viram. Sabe que o meu personagem que eu fiz o aumento de estrela, né? De upgrade? Ele tá mais poderoso do que a minha personagem level 20. Então, valeu a pena eu fazer o upgrade. Mas, eu gastei recursos nela, né? E não nele. Ou seja... Bom, vamos ficar entre por elas ali. Mas, isso é no auto-formação. Vocês podem mudar a formação que vocês quiserem. Bom, vamos fazer isso aqui. E, eu acho que não é a missão lá daquele local, tá? Mas, eu queria mostrar pra vocês justamente isso aqui. Olha só, é um combate diferenciado, né? Mas, assim, na vertical. Tem como vocês diminuírem um pouquinho a velocidade de animação. E, aí, aqui embaixo, vocês determinam, né? Se o personagem vai utilizar a habilidade automaticamente ou não. E, a habilidade fica logo ali do lado da fotinha deles, ó. Esse é o boss. Vencemos. Show. A gente já pode ir direto pra um novo local. Mas, eu vou dar leave aqui. Pra eu mostrar pra vocês a outra DG, né? Essa aqui foi a primeira. Agora, vamos aqui na... Calma, foi essa aqui que eu fiz ou foi a de baixo? Ah, aqui, ó. Ok. Show. E, aí, temos essa aqui também. Deixa eu dar auto-formação. Vamos dar enter. Pra mostrar pra vocês como mudam bastante a gameplay, olha só. E, esse aqui, nós temos um tempo, né? Pra poder ficar matando esses pintinhos e farmar gold, tá? Então, é muito bom. Essas DGs pra, justamente, vocês conseguirem farmar recursos específicos, né? Não é aquela que eu tava precisando. É gold, essa aqui. Gold tava tendo de sobra, mas... Não tem importância, né? É um farm. Tá vindo pra nossa bag aí. Vai servir muito bem pra gente conseguir fazer uns upgrades logo mais depois nos nossos personagens, E, galera, deixem tudo ativado, as habilidades e tudo mais automaticamente, que vai facilitar o tranco de vocês. Vai fazer com que vocês consigam as coisas muito mais rápido. Bom, conseguimos aí. Vamos lá, leave. Show. Então, é aqui, local. Vamos voltar pra cá. Olha só. Defeat Monsters Exit Gold. Eu entendi errado aqui a missão, galera. E a missão é só matar os bichinhos mesmo, tá? Aqui, ó. 110 monstros, eles têm que morrer. Vão morrendo aos poucos, né? Deixa eu ver se eu consigo, já, inclusive, fazer algum upgrade. Não. Não. Não tem um botinha. Vamos colocar nela aqui. E esse cara, cara, ele tá mais poderoso porque ele tem duas estrelas do que essa aqui, que tá upada pro level 20. E também tá com os equipamentos. Mas eu já tenho suporte, né? Então, não sei se vale a pena, ó. Eu já tenho suporte SSR. E aí, não sei se vale a pena eu ficar com dois suportes. Eu acho que vai faltar um pouco mais de dano, né? No personagem. Vamos dar a claim aqui. E aí, as outras coisinhas, galera. É o quê? A loja. Temos aqui a lojazinha. Vocês podem comprar alguns burners, promoções, coisas com dinheiro de verdade, tá? Nós temos aqui a guilda. Que precisa estar no level 5. Eu tô apenas no level 2. Temos a formação team. Então, é justamente o seu time, né? Como eu acabei de mostrar. Temos characters, que é onde tá aqui os nossos personagens. E aqui em coleções, ó. Vocês conseguem coletar algumas recompensas quando conseguem determinado personagem, né? Na listinha ali, tá? Inventário. É tudo que vocês têm guardado. Então, nós temos aqui algumas coisas. Deixa eu abrir. Olha só. Tá vindo vários equipamentos aqui. Eu tenho caixas de equipamentos, né? Vamos abrir tudo juntos. Uh, equipamentos azuis. É interessante, tá? Eu também tenho o do dourado. Cadê a caixinha do dourado? Aqui, ó. 5 do C ou A, né? Então, é de... Uh, interessante, tá? Agora vai deixar nossos personagens mais fortes. Aqui, ó. Vamos usar... Ah, personagem é esse. Vamos usar todas as caixas que eu tenho aqui. Moedinha. Ah, esse é de energia, tá? Não vou usar agora, não. Também não. É, eu já não tenho mais nada. Equipamentos, fragmentos, personagens. Vamos lá. Bom, como eu consegui equipamentos novos, vamos equipar nos nossos personagens. Olha só os nossos personagens ficando bem mais poderosos. Eu vou colocar nela aqui mesmo. Já que ela tá level 20, eu vou mantê-la, né? Aqui na minha equipe, tá? E, bom, aqui as quests são as missõezinhas diárias, semanais. Show. E o content é justamente vocês fazerem os eventos, né? Essas DGs aqui, ó. E aí vai ter eventos ali... Quer dizer, vai ter DG, né? Dungeons de Elemental Hall. Temos a Pet Chat. Temos a World Boss, tá? Então, vão ter diferentes tipos. E olha só, tem mais pra cá. Então, joguinho, gameplay. Vai ter bastante conteúdo de jogo, né? E aí, lá em cima, galera, são os eventos que tem no jogo. Tem aqui o sistema de rank. Que vocês podem se comparar com outros jogadores do mundo todo, tá? Então, é bem legal. E aí, aqui tem um botãozinho, né? De forjar. Que é pra poder... São menus rápidos, né? Atalhos rápidos. Pra vocês não ter que ficar indo e voltando pra esses menus longos. Tem ali as opções. Check-in, log-out. É... Copom. E uma coisa. Se vocês quiserem acelerar mais todo esse progresso, todos os danos, melhorias, vocês podem assistir anúncios. Olha só. Vocês podem assistir esses quatro tipos de anúncios aqui. E vai te dar bônus específicos, tá? Então, galera, esse é o jogo. O link dele na descrição. Novamente, é grátis, tá? E eu quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo até aqui. De verdade, galera, muito obrigado mesmo. Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não ficarem por dentro. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Pra vocês não perderem nada aí. Quando lança jogo novo, eu sempre tô trazendo aqui no canal. Então, querem ficar atualizados. Querem saber quando tem jogo novo. Mobile, principalmente, né? Eu também tô trazendo alguns de PCs que vocês podem ver. E futuramente, algumas liveszinhas também. Então, se inscrevam no canal. E o like de vocês ajuda muito. Então, galera, não saio desse vídeo sem deixar o seu like. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Pui!